Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara e hoje vamos falar sobre uma expressão que todo mundo já ouviu alguma vez, uma série, num filme, enfim, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram Nevermind, Nevermind, Nevermind tem dois sentidos, dois usos um pouco diferentes, um deles mais comum é o de deixa pra lá, não te preocupa com isso, Nevermind, deixa pra lá, Nevermind também pode ser usado no sentido de muito menos, imagina, vai ficar bem claro com os exemplos, tá? Vamos focar primeiro no sentido de deixa pra lá, não se preocupe, ok? The store's shut, but Nevermind, we can't come back tomorrow, então a loja tá fechada, mas deixa pra lá, não te preocupa com isso, a gente pode voltar amanhã The store's shut, but Nevermind, né? Não te preocupa com isso, we can't come back tomorrow, a gente pode voltar amanhã que nós temos um diálogo I'll go up in one second, I promise, eu vou subir em um segundo, né? Eu prometo Nevermind, não te preocupa, não precisa mais, né? Não te preocupa com isso, Nevermind, a gente pode falar pra dizer pra uma pessoa que ela não precisa mais fazer alguma coisa, né? Não, eu já resolvi o problema que eu tinha aqui, não precisa subir não, Nevermind, I'll go up in one second, I promise, Nevermind, não te preocupa, Já tá tudo certo Nevermind, you're alright now Então, não te preocupa mais com isso, tá? Não, deixa pra lá Tu tá bem agora You're alright now Nevermind, you're alright now Dorothy, come on Nevermind your shoes They'll soon dry off Então, Dorothy, vamos, né? Vamos lá Não te preocupa com os teus sapatos Deixa pra lá os teus sapatos Eles vão secar logo Então, aqui, uma situação, provavelmente, alguém molhou os seus sapatos, né? E tá, tá, essa pessoa, a Dorothy, tá bastante preocupada com isso E alguém tá dizendo, não te preocupa, eles vão secar daqui a pouco Nevermind, Nevermind your shoes They'll soon dry off Logo eles vão tá secos Agora é o segundo sentido, tá? A gente pode traduzir em português ou pra imagine ou pra muito menos Olha só, eu vou dar o exemplo com a frase inteira, vai ficar bem claro With this knee, I can hardly walk Nevermind run Então, com esse joelho, eu mal posso caminhar Muito menos correr Imagina correr Então, aqui, né? A gente entende pelo contexto que alguém tá com uma lesão no joelho Tá com o joelho machucado Lembrando que a palavra joelho é escrita com K Mas esse K a gente não pronuncia Então, with this knee, com esse joelho I can hardly walk Eu mal consigo caminhar Nevermind run Muito menos correr Imagina correr Então, este é um uso de Nevermind Sempre nesse sentido, assim, de muito menos fazer alguma outra coisa, né? Vamos ver outros exemplos He can barely write a coherent email Nevermind an entire book Então, ele mal consegue escrever um email coerente Muito menos um livro inteiro Imagina um livro inteiro Nevermind an entire book Aqui eu trouxe alguma explicação sobre barely Barely Pra gente entender um pouco o uso Posso traduzir como mal Mal conseguir fazer alguma coisa Mal... né? Enfim, vamos aqui pros exemplos com barely Então, barely Um dos usos de barely, tá? É o de apenas com muita dificuldade Mal conseguir fazer algo Mary had barely enough money to live on Então, a Mary mal tinha, a gente pode dizer em português Mal tinha dinheiro suficiente pra viver Então, ela barely He had barely enough money Ela mal tinha dinheiro suficiente pra viver Anastasia could barely remember the right to the hospital Então, a Anastasia mal podia lembrar Então, ela mal conseguia lembrar A ir do hospital, né? The right to the hospital She was barely able to stand Ela mal era capaz de ficar em pé Então, esse é o uso de barely De mal, de mal conseguir fazer alguma coisa Quase não conseguir fazer alguma coisa Vamos voltar aqui, por exemplo He can barely write a coherent e-mail Então, ele mal consegue escrever um e-mail coerente Never mind Muito menos An entire book Um livro inteiro I never thought she'd win once Never mind twice Então, eu nunca pensei que ela ganharia uma vez Muito menos duas vezes Imagina duas vezes Never mind twice I never thought she'd win once Never mind twice Nunca imaginei que ela ia ganhar uma vez Muito menos, né? Imagina duas vezes Ok, that's it for today É isso por hoje I hope you enjoyed it Espero que vocês tenham gostado Nas informações sobre o vídeo Tem um link pra um artigo sobre Never mind no nosso site Todas essas frases estão lá E tem outras todas gravadas por um nativo Você pode ouvir quantas vezes quiser E ainda estudá-las no Anki Thank you very much See you next time